A Rádio Rio de Janeiro apresenta Atualidade da mensagem de Chico Xavier Este programa levará até você a mensagem de espiritualidade e de esclarecimento da obra mediúnica de Chico Xavier e da sua participação pessoal nas entrevistas concedidas sobre temas da atualidade. O nosso programa de hoje relembrará temas como evolução, determinismo e mediunidade, dentre outros abordados pelo nosso irmão Chico Xavier na década de 70. E veremos o quão atuais ainda continuam estes assuntos. E a primeira pergunta ao nosso irmão Chico. Existe comparação válida entre Sodoma, Gomorra e os tempos atuais? Responde Chico. Os otimistas, digo com licença deles, dirão talvez que a Terra caminha para mais altos horizontes em matéria de compreensão. E na certeza de que nunca seremos abandonados pela providência divina, acreditam que Deus nos concederá recursos para burilar-nos no tocante ao amor, a fim de que a sociedade terrestre, depois de longas experiências, possa atingir o máximo de paz e felicidade no relacionamento comum entre as criaturas que a constituem. E sobre evolução e determinismo? Pergunta a Chico. Tudo que existe é um convite à evolução? Um desafio determinístico situado para além de nosso livre-arbítrio? Responde Chico. Admitimos que a evolução, como aprimoramento dos seres, é tão fatal como a vida que desafia a morte para continuar além dela. O quadro de ordenações determinísticas nesse sentido escapa ao nosso sentido humano de apreciação. Isso, no entanto, não invalida a livre escolha em nossos pensamentos na esfera individual, no que tange ao destino dentro da vida. A evolução é fatal, mas em nós mesmos dispomos de faculdades de seguir com o carro do progresso ou marginalizar-nos em certas paradas do caminho por nossa própria conta. E sobre a mediunidade é perguntado ao nosso irmão Chico. Caro Chico, olhando para trás, como você sente depois de meio século dedicado à mediunidade na doutrina espírita? Lembramos aqui que meio século foi em virtude da pergunta ter sido feita na década de 70. E responde Chico. E por que é que você considera os cento e poucos livros da sua lavra mediúnica como sendo seus filhos? Mais uma vez, lembramos aqui, cento e poucos, em 1977, porque ele chegou a escrever mais de 400 livros. E responde Chico a respeito dos filhos, ou dos livros como filhos. Sempre considerei que qualquer tarefa guarda afinidade inextinguível com quem a realiza. Uma casa, por exemplo, é filha do engenheiro que lhe deu forma. Determinada a utilidade nasce da mente que a inventou, Embora reconheçamos que a inspiração dos planos superiores está presente em toda a realização edificante. Penso deste modo que o livro mediúnico está ligado não só ao espírito amigo que o escreveu, mas também ao médium que lhe emprestou o concurso para que as páginas espirituais viessem à luz. Chico, no arquivo de suas recordações, qual é o episódio que lhe traz tristeza e o que lhe dá mais alegria? Responde ele, se tem algum pensamento de tristeza, é o de não ter aproveitado convenientemente, em 50 anos consecutivos de trabalho mediúnico, tantos ensinamentos nobres quais os que têm passado por minhas mãos. E o episódio que me causa mais alegria é o de haver conhecido a doutrina espírita, que tanta proteção e amparo me dispensa, auxiliando-me a compreender os meus próprios erros ou a reduzi-los. E depois de 50 anos na mediunidade, o que você teria a dizer aos médiums iniciantes? Responde ele, que apesar das fraquezas e imperfeições que ainda carregamos na condição de espíritos reencarnados, trabalhar com os bons espíritos, estudando e servindo, é sempre o melhor meio de sustentar-nos em atividade, seja em nossos grupos particulares ou seja em nossas instituições. E qual a receita que você apontaria contra o animismo? Aprendi com o nosso abnegado Emmanuel que o médium é também um espírito necessitado de socorro e de orientação. Desse modo, se o chamado animismo aparece em determinado grupo, devemos atender ao companheiro ou à companheira envolvidos no assunto, com o mesmo carinho e atenção que dispensamos comumente ao espírito desencarnado quando o intercâmbio conosco. E qual o caminho mais fácil para alcançar-se a felicidade? Caro amigo, o caminho da felicidade, bem sei qual é. É o caminho que Jesus nos apontou, ensinando-nos a amar o próximo tal qual ele mesmo nos ama e nos amou. Difícil para mim é andar no caminho da felicidade, embora eu saiba que o mapa está no Evangelho do Senhor. E por que o homem sofre? Pergunta ao Chico. Responde ele. Acreditamos que o homem dramatiza talvez demais o problema da dor, porque nada de bom se adquire sem esforço. E todo esforço, seja para aprender ou reaprender, edificar ou reedificar, exige sofrimento. Creio que o sofrimento é uma necessidade inarredável da evolução e do aprimoramento que nos cabe realizar. E qual é a esmola que deixa de auxiliar e passa a prejudicar os que dela necessitam? Penso que a esmola nunca prejudica. Responde Chico. Porque a alegria de auxiliar é sempre maior que a alegria de receber. Nesse assunto, creio que as facilidades excessivas para quem não se preparou convenientemente para recebê-las em real proveito de si mesmo ou em proveito dos outros é que gera muitos desequilíbrios que poderiam talvez ser evitados. E qual o obstáculo mais difícil de vencer na mediunidade? Os obstáculos mais difíceis ao desenvolvimento da mediunidade estão sempre em nós mesmos. Quando deixamos o trabalho mediúnico para entregar-nos a tipos de atividade inconveniente, estamos habitualmente cedendo às tentações que ainda trazemos em nós mesmos, constantes das tendências inferiores que ainda remanescem dentro de nós, em nos referindo à herança pessoal que trazemos de existências passadas. Como vemos, as palavras do nosso irmão Chico continuam muito atuais. Muita paz e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou A atualidade da mensagem de Chico Xavier A Rádio Rio de Janeiro apresentou A Rádio Rio de Janeiro apresentou A Rádio Rio de Janeiro apresentou